O curso de áudio para shows e eventos do Home Studio tem ênfase na prática, sem abrir mão dos fundamentos do áudio. Afinal, você precisa estar pronto para todas as situações que vai enfrentar na sua vida profissional. Como otimizar o sistema? Evitando os principais problemas, ruídos, microfonias, distorções, vazamentos. Você vai ter auxílio na escolha do equipamento mais adequado às suas necessidades, vai conhecer os microfones, as técnicas de captação, os modelos, os microfones a condensador, os dinâmicos. Vai ter prática de captação e monitor, passagem de som, prática de mixagem ao vivo e operação do pé com mesa digital. Além disso, você vai ter aulas de áudio horológico e digital, mesas de som, todo o endereçamento do áudio na mesa, os efeitos, os compressores, os equalizadores, reverber, delay. Você vai estudar os amplificadores, impedância, potência, a montagem do sistema e o endereçamento para PA e monitor. Acústica, isolamento e tratamento acústico, técnicas e materiais mais adequados, alinhamento do PA e Line Array. Nas aulas práticas, você vai participar de uma passagem de som e de mixagem, como de uma banda ao vivo. Venha fazer o curso de áudio para shows e eventos do Home Studio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho